Foi ampliada a isenção de IPVA para deficientes em todo o estado de São Paulo. Aliás, isso aqui foi um tema durante o ano no JR23, quando foi feita aí algumas mudanças prejudicando essas pessoas e agora teve aí aprovação na Assembleia Legislativa e foi ampliada a isenção. Mas para entender melhor sobre esse assunto, você vem comigo e assiste agora a reportagem do JR23. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de ampliação da isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores para pessoas com grau de deficiência moderada. A nova lei atende pessoas com deficiência de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial e os autistas. Para receber a isenção do IPVA, o veículo poderá ser conduzido por até três pessoas. O beneficiário com deficiência, um tutor ou curador ou ainda um terceiro com autorização devidamente registrada pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. A desobrigação do pagamento também será assegurada a pessoas com deficiência que compraram veículos anteriormente à proposta. Neste caso, os proprietários poderão apresentar novo pedido do benefício ao governo do Estado. A medida, aprovada pela Assembleia Legislativa, também contempla a ampliação do prazo de parcelamento do IPVA, de três para cinco vezes e reduz de 4% para 1% a alíquota do imposto aos veículos de locadoras registrados no Estado de São Paulo.